Preparar a terra faz parte da rotina do Valmir, e desde 2015 ele cultiva dentro da cidade. A plantação fica nesse terreno na região oeste de São José dos Campos. Esse aqui era um terreno que estava parado, a prefeitura veio, o mato estava notificando o dono, isso tudo dele foi e cedeu para a gente fazer uma parceria e manter o terreno dele limpo, daí ele cedeu para a gente poder estar plantando no terreno. Ocupar espaços livres, como estava essa área, e dar função para locais subutilizados é um dos objetivos da Política Nacional da Agricultura Urbana. A lei sancionada pelo governo federal também prevê a ampliação da segurança alimentar de populações vulneráveis, pretende gerar alternativa de renda e estimular o trabalho familiar de cooperativas e associações. O fomento a agricultores locais, a empreendedores locais que podem se utilizar desses meios, no meio urbano, para desenvolver negócios diversos, desde vendas de empórios, de produtos feitos por artesãos, de produtos feitos por empreendedores rurais, então você cria um novo ecossistema na cidade voltados para a área de alimentação. Além de garantir o sustento de três famílias, a horta onde o Valmir trabalha também colabora com a redução do desperdício e diminui o custo de produção, principalmente porque não há necessidade de transporte, já que os clientes são moradores do bairro. Só do bairro. Às vezes vem algum do bairro vizinho, vem que vem na internet, porque a gente posta alguma coisa, e esse rato acaba vindo para poder conhecer. Daí a gente vem, eles falam, ah, eu quero um alface, quero alguma coisinha assim, daí eles vêm ver a gente colhendo. A Kenes está sempre por aqui. Ela aproveita o preço mais em conta e leva para casa alimentos frescos. Aí eu venho e pergunto para ele o que ele tirou, o que ele colheu, aí eu pergunto o que ele colheu. Mas é bem gostoso, bem fresquinho a verdura dele. O especialista explica que o incentivo à agricultura urbana aproxima a população do processo de produção de alimentos e favorece a sustentabilidade. Ele vai muito na questão da pegada de carbono, né, então se você pensar que os alimentos que nós compramos no supermercado, às vezes eles saem de regiões, às vezes, afastadas para chegar até o nosso consumo, né, então isso daí tem um impacto imenso nesse processo. Você tem uma cisão da aproximação da população com o alimento, então é como aquelas brincadeiras, né, das crianças nunca tinham visto um pé de fruta, só via embalado no supermercado. Então você tira essa compreensão de mundo das pessoas, de onde vêm os alimentos. De acordo com a Secretaria de Urbanismo de São José, o município tem 100 hortas urbanas localizadas em diferentes locais, como dentro das escolas. Além de viabilizar espaços para o plantio, Fabiano Porto entende que o poder público pode fomentar a prática com a articulação de programas de abastecimento. Seria esse fomento à compra dos alimentos produzidos por esses espaços em áreas urbanas para, por exemplo, as merendas escolares, para a questão de UBS, escolas, então você tem uma certa garantia de renda para esses locais trabalharem, né, e isso daí dá uma estabilidade para o projeto muito importante para se desenvolver, né. A Política Nacional da Agricultura Urbana também pretende incentivar linhas especiais de crédito, um recurso que, segundo o Valmir, seria muito bem-vindo, já que uma das dificuldades está no acesso a financiamentos. Para ajudar mais, igual tem muitos terrenos vazios, incentivar as pessoas para poder estar plantando essas coisas, seria uma coisa bem bacana. E aí E aí E aí E aí